Música Nossa senhora, acho que eu vou ver aí Vamos aí Fala galera, e aí? Beleza? Aqui eu falei o chip, depois da introdução Espetacular do Rafa Obrigado, obrigado Impressionante, o Caveira já ruxou ali mano O barato tá ficando louco já pro lado dos caras Dá raiz Caveira, dá raiz Abaixada Vamos lá Vou meter o pé que o Rafa já matou um aqui Já levou um sapado Já tem sapado dentro do plant Rafa já levou Eu tô só no cover dele aqui Bomba plantada Médico e Sniper provavelmente estão no fundo Dá raiz aqui cabra Snap tá caí Explodi Já levei, já dei um HS aqui Vou dar uma granada azada neles lá embaixo Não Rafa, não mata um lá Vamo lá Rafa, vamo matar ele num parque Vamo lá Ah deixaram eu cego, Steve Wonder Moments Vencemos a rodada Ah o Cryber Meu Deus O Volcânico Eu sei que a gente tá gravando cara, mas você pode jogar Início da rodada Foi mal Bomba de querida Steve não vai postar porque ele tá negativo Porque é um cone Ah tá Ah tá Mas eu não vou ficar assim pra sempre né Rafa Né Eu ruxo mesmo que eu sou virada Quem passou lá na porta mano Quem passou lá na porta mano Ó ali ali ó Levei o médico Ah Levei o sniper aqui no fundo Nossa eu matei varado Ressaiu, ressaiu caveira Ressa, ressa caveira vem me resistir Resistir caveira Eu tô levando a pá Daí que eu vou levar na pá Vou levar na pá Equipe inimiga eliminada Ah vai levar na pá nada Eu vou te bater cara Hã? Batei varado eu vou te bater Prevare a bomba no local de instalação dos inimigos Ó Início da rodada Meus inscritos que entendo, eu tenho mãe Bomba de querida Vamo lá 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 Vamo lá 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 Bomba derrubada Precisa aprender a cegar mais ali Bomba de querida Ah tá em cima ali ó Saco de arroz Bomba derrubada Ó que carai Vai dar res Vai dar res ali na Toma azul Nossa, o ministério é ruim demais, mano. Meu Deus do céu, velho. Ó, tamo cheirinho. Ah, eu subiu aí atrás. Equipe inimiga eliminada. Ah, f***, eu não tô jogando, porra. Descendo os locais de instalação da bomba. Não bota isso, não. Início da rodada. Vamo lá. Vamo lá, Vulcani. Meu Deus do céu, velho. Clica só com o arbol também. Sei que seu ping tá ruim mesmo. Notícia do chip. O chip tem que estar negativo, porque ele não botar... Achei do mira dois. Eu tô contra médico, eu tô contra sniper e fuzzi aqui atrás. Aqui, ó. Papo merece... Eles tinham se morrendo aí. Na era. Papo cagou. Cagou, Raul. Descendo os locais de instalação da bomba. Dois HS ali. Início da rodada. Início da rodada. Vixi, deixou o vulcani que ele vai. Não, vou deixar nada. É o 1? Descendo os locais. Vem parar aí. Eu troco. Deixa eu ver... Miro de mana. Deixa eu ver meu time, cara. Isso aqui. Que cena. Não, velho. Onde o Sniper tá? Na base. Que lixo. Lançando granada! Opa! Sai e me abate! Roubou meu frag! Vai lá Rafa, mata lá! Mata na faca, vai lá! Opa! Cadê o bode? Bomba plantada! Tô aqui! Plantando a 1 Ah, corta! Ó, ele tava no janelão! Ó! Tava no saco de arroz ali mano! Tu me revisei Caveira, eu vou abrir o Wattpick! Ah não, cara! Aí tá aí, ó, tá aí o Cry! O sniper tá embaixo do C! Agora... Tá vindo Caveira! Tá vindo aí! Ah não Caveira! Ah não Caveira! Tá vindo mais um Caveira! Perdemos a rodada! O inimigo eliminou os equipos! Descendo os locais de instalação da bomba! Não, flash é... Bola de gude! Início da rodada! Quanto as suas flechas é granada? Quanto as suas flechas é granada? Meu Deus do céu! Eu acho que é 2, eu acho que é 2 hein! Flecha é granada! Acho que é 2, é 2! Ou... Ou base! É base ou Cry? Não, não! Tá pra ressuscitar aí? Tryee Caramba velho, o moleque não morre Cadê o médico desse bicho? Não vi ele Tá aqui no moro quebrado, vai reviver Nossa, batei na fumaça Pulo O médico tá lá atrás né Tá aí no moro quebrado Granada Ah tá aqui, ah tá atrás do... Vai dar resa aqui, vai dar resa aqui Sobe aqui Ai Volcanic, fica pra frente Ah Ai Volcanic Nossa velho, como é que ele vai dar resa aí? Por isso que você tá Ah, tem um cara ali mano, do lado seu ali assim viu Pulou de volta Ah, não tinha visto cara Eu pensei... Sei que era lá dentro Crye, fica aí Desceu também Desceu Boa Crye, isso mesmo Isso, boa Boa Crye Fica ali na expectativa de levar o médico Ai que ele vai aparecer aí Será que ele vai levar? Será? Tá Não tem visto lá onde tá o bom... Ah, a... Bomba né? O bobo tá ali velho Ali Crye Ola Ele vem pegar a bomba Ele vem pegar a bomba Boa Descendo os locais de instalação da bomba Só os cara com frag alto e ele tá 5 barra 3 Eu vou ter que tirar 3 rounds Por que a gente perdeu Não vou tirar meu granadeiro ali Porque granadeiro é isso Valeu, falou Opa, fique eu, valeu Ah não cara, como que esse cara não morreu? Ah, você vai ficar com pariu cara Onde está esse sniper? Ah filho da peixe Não vai ficar com o logo Não velho Aí ô Cry, Cry passou Passou rua Cry, passou rua Passou rua Cry Nossa 3 PC Ah porra morreu Ah Ai ai Galera, então esse foi mais um vídeo De Chip da Tinha aí Espero que vocês tenham gostado E o próximo vídeo aí Se não me engano vai ser Inscreção, papel e ligue Então já quero contar com o like de vocês E valeu Fui Fui